Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, é vídeo de comprinhas e já vai deixando muito like, se inscreve no canal, aperte sininho, dá notificações, comenta, compartilha esse vídeo com mais amigos e pessoas e me segue lá no Instagram e bora pro vídeo! Esse funil tá por R$ 6,95 Vou pegar um desse aqui, R$ 6,90 e dois desses Esse é tradicional Eu acho que é o café, mas o que eu acho bom é Três Corações e Melita, mas não tem do Melita, vou levar esse Levando quatro, sai a duas Olha meu azul Dante, hoje ele veio com a mamãe Pô, não teve aula hoje não, aí ele veio Vem Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Amém! Olha meus amores, as comprinhas deste mês Eu comprei cinco feijão desse aqui O mês passado eu comprei dele e gostei demais Eu passo um mês com seis quilos de feijão Aí já que eu ganhei um quilo, aí eu só comprei cinco quilos E oito quilos de açúcar Quinze leite Oito quilos de arroz Comprei duas farinhas de trigo Tradicional Essa daqui vai se vencer mais rápido Tava na promoção, aí eu já vou fazer um bolinho Aí eu vou usar ela E essa daqui É até o mês de dezembro Não, até o mês que vem Essa daqui é até o ano que vem É 24 do 2 de 2022 Essa aqui E essa aqui se vence esse mês mesmo Aí comprei um macarrão Eu não comprei macarrão parafuso Porque eu ainda tenho um ali Seladinho Eu tenho um pacote e meio de macarrão parafuso Então eu só comprei desse aqui E seis desse E uma farinha temperada Não pode faltar nessa casa Todo mundo aqui ama essa farinha E comprei um litro dessa aqui Farinha de mandioca Suquinho aqui Que é para a hora da preguiça Aí faz o suquinho Comprei esse biscoitinho aqui para experimentar É um sabor diferente Farinha láctea É, farinha láctea Mimi brown É Diferente de sabor A gente fica com o meu desse Eu trouxe E Esse aqui eu gosto Desses biscoitos assim Sem recheio E quatro pacotes desses De cookies Eu comprei Quatro pacotes Dessa bolacha aqui Creme Cac Aí já tem uma Aí eu só comprei quatro Todo mês eu compro seis Mas tem uma ali E eu comprei quatro Tem que economizar Estamos comendo bolacha demais Comprei desse aqui Molhinho Pronto Molho pronto Tradicional Ó E um suquinho desse De laranja E esse Bebida de chocolate Chocolateado Um litro Um leite E outro achocolatado Esse aqui Quatro leite condensado E quatro E quatro Creme de leite Aí eu comprei Aí eu comprei Três cremes de leite Por dois reais e sessenta centavos Quando foi depois Eu achei Por dois e trinta e cinco Aí eu comprei mais um Só tinha esse O povo levou tudo Só deixou um Aí eu peguei E comprei esse aqui É difícil usar Mas eu gosto De ter Mas eu demoro muito Um desse aqui Eu passo dois meses E comprei um desse Café em Nado Meu esposo Só gosta desse Comprei esse aqui Três cafés Solúrbios Um desse aqui Extra forte Meu menino comprou Meu filho mais velho Comprou um desse aqui E eu gostei Também desse café É desse aqui E o melita É o mais gostoso Que eu acho Ó Comprei dois desse Tradicional E um desse E eu já Tô usando um desse aqui Né Tá pela metade ali E Comprei um coco ralado Eu pretendo fazer Uma receitinha Né Nunca mais eu fiz receitinha Pra o canal É por isso que eu comprei Leite condensado Creme de leite Comprei esse aqui Eu vou pensar O que é que eu vou fazer E comprei Duas De laxinha dessa Ó Tradicional Coquinho Comprei esse aqui Eu gosto demais De Azeitona Azeitona Dessa Só que eu comprei Dessa né Porque tava tudo Muito caro Comprei esse aqui Queijo ralado O colorau Eu só comprei esse Porque o vidro Tá ali Cheinho Pra não ficar velho Eu só comprei um Comprei quatro temperos Desse aqui E esses amiguinhos aqui E esses amiguinhos aqui Dois e oitenta e cinco Dois e oitenta e cinco Essa daqui eu amo Essa daqui Essa é essa Todinho Eu como de tudo Não reclamo não Tudo pra mim tá bom Isso aqui Essa aqui Eu amo Eu também gostei Viu Muito gostoso Comprei um pacotinho De pipoca Que nós já abriu E chocolate Chocolate Achocolatado né Em pó Em pó instantâneo Comprei dois Quatro e oitenta A cada um E comprei esse aqui Para bolo Tava barato Aí eu comprei logo Gente Aí eu tô pensando Qual é o tipo de bolo Que eu vou fazer Aqui tem os miojinhos Que nada saudável Tem aqui Esse pacotinho De granulado Que eu ainda vou pensar Qual é o tipo de receita Que eu vou fazer Eu quero fazer um bolo E quero fazer Uma receitinha gelada Eu tô pensando O que é que eu vou fazer Gente Pra nós E comprei Gente Eu tava tão atrás Desses pratos rasos Que eu já comprei Seis pratos fundo E esse aqui É o raso Ele tava muito barato Sete e noventa Gente Nos outros lugares Tudo caro Aí eu comprei os seis Aí agora eu tenho O meu joguinho Completinho Seis rasos Seis fundos E seis de sobremesa Tudo desse mesmo Modelinho Assim ó É muito lindo Né Chega a dar mais apetite Pra comer Quando o prato é novo É o mesmo Eu fico alegre Pra comer Parece que o comer Fica mais gostoso E agora eu vou mostrar Os produtos De limpeza E as carnes E as verduras Eu tiro aqui E coloco as outras coisas Aqui é cinco reais De banana Cada palma Um real Aí eu comprei logo Cinco palma E Comprei aqui Essas escovas Cinco e dez Vem três Aqui o contonete Eu até mostrei lá O preço Não tô esquecida E essa escova De lavar roupa Essa daqui Escova de pés Duas pastilhas Dessa Uma esponja Dessa E duas da mais fraquinha Que tá muito caro Misericórdia Aí eu comprei Dois sabonetes Desse Dois desse Dois desse aqui E um Desse aqui Senador Senador Outro cheio Aí eu comprei Esses dois estojos A dois E trinta e nove Seis sabão em pó Dois tabletes Desse sabão aqui Um desinfetante Eu não comprei mais Porque ainda tem desinfetante Esse polidor aqui De alumínio Esse aerosol aqui Três Pastas dessa Vem te ver Quatro sessenta Cada uma E aqui Papel higiênico Quatro pacotes Papel higiênico E um Papel toalha E comprei Essa sandália Pra mim Eu levei Dois escorregão No banheiro Porque a minha sandália Tá velhinha E ficou Liso Aí quase eu levo Uma queda Aí eu comprei Porque ela Não fica deslisando Na cerâmica Três quilos De cebola Comprei Seis limões Dois chuchus Cinquenta centavos Cada um Cenoura Aqui ó Essa cenoura Foi a três reais O quilo da cenoura É aqui Seis cabeças de alho A um real Cada uma Aqui eu nem me lembro Quanto deu Eu sei que o quilo É a três reais E comprei Tomate Nem me lembro O quanto deu Aqui De jeito nenhum Me lembra Comprei um Mói de alface Alface Aqui E Couve Não Aqui é Quento Quanto Dois Móis de quento Cada Mói desse Foi um real Eu comprei dois E Dois Móis de Couve Coloca no feijão Faz refogado Eu gosto demais De couve E A margarina Esqueci de mostrar Com a compra Aí eu lembrei agora Comprei duas A nove reais E oitenta e nove Sacado demais Eu comprei duas Dessa grande Que eu vou fazer receita Aí eu vou precisar Seis hambúrguizinhos Desse Aqui ó Seis Um frango Inteiro E aqui Dois pacotes De coxa Sobrecoxa Vem três Três Coxa Sobrecoxa Em cada pacote Ó Já que já é o tanto certo De um almoço E às vezes ainda sobra Aí comprei aqui Shark Quase três quilos Se não me engano Dá pra ver aí Já que é Ó Uma linguiça Quatro e sessenta e nove Aqui Um pedacinho de carne A cem O nome da carne Tá até gelada E salsicha Mortadela Aí duas bandejas Aqui de ovos Desse Amare... É... Coradinho Como é? Desse ovo aqui Eu acho Esse ovo marronzinho Aqui ó É muito bom O branco também é bom E aqui é a ração Dos meus gatos Dez reais de ração Porque não adianta comprar muito Porque eles gostam que sempre esteja a ração novinha Com aquele cheirinho bom Aí quando isso acaba a gente compra mais Comprei essa bandejinha de Danone, amores Ó De morango Já ia esquecendo Gente Eu nem me lembro quanto foi E é isso gente Já é... Esse aqui vai deixar o total das compras Escrito o total Que eu comprei em vários lugares Pichichando né Porque tá tudo muito caro Aí tem que ficar pesquisando Aí não dá pra mostrar pra vocês Aí ó A gente vai somar E falar pra vocês o total Aí fica aí na tela E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E já vai deixando muito like Quem não deu no começo Dá no final E que Jesus abençoe cada um de vocês Comenta Compartilha Aperta o sininho das notificações E me segue lá no Instagram E Jesus abençoe cada um de vocês Que Deus venha abençoar cada lá Cada vida E que Deus venha suprir Com as necessidades de cada um E até o próximo vídeo meus amores Um beijão Tchau